E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um tutorial de Ark Survival Evolved e hoje estamos aqui novamente no nosso novo mapa Ark Fildor, Fildor e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a localização dos ovos de Magmasauro, onde vocês podem estar encontrando Ambergris também, que é uma das comidas aí do Magmasauro, além do enxofre. Então fica aí no vídeo que eu vou mostrar pra vocês tudo o que vocês precisam fazer para ter um Magmasauro aqui nesse mapa. Bom, vamos começar pela localização dos ninhos, galera. Existem vários Magmasauros espalhados aqui pelo vulcão desse mapa, porém, gente, eles não são domáveis. O Magmasauro, assim como o Rock Drake, que inclusive já saiu vídeo aqui no canal mostrando pra vocês onde conseguir o Rock Drake, onde fica a localização dos ninhos, onde conseguir veneno de desconhecido. Então se você não viu, vou deixar aí no card e na descrição também o vídeo, tá? Bom, o Magmasauro então, gente, ele tem um local para os ninhos dele, que fica aqui dentro da Ravina dos Weavers. Isso mesmo. Vocês vão precisar vir até aqui, ó, na parte de baixo do mapa ali, ó. Vai estar desenhado no mapa um dragão, tá vendo que tem um Weaver desenhado ali? Então, aqui fica a Ravina. Então vocês vão precisar entrar dentro da Ravina, olha só o tamanho da Ravina dos Weavers, então toma um pouquinho de cuidado. Quando vocês verem, essa entrada aqui, você está no local certo, gente. Localização exata aqui dessa entrada é no 95.9, 80.5. E olha só, já tá cheio de Weaver aqui. Então essa é a entrada, vocês vão entrar aqui dentro. Lembrando que é muito calor aqui dentro. Eu estou no modo God, tá? Mas vocês vão vir aqui com alguma criatura ou até mesmo a pé. Então tragam uma roupa que vocês não sintam muito calor. A roupa de deserto, por exemplo. Tragam sopas para sentir menos calor, tá? Olha ali do lado, tá pegando fogo, gente. Tá muito quente. E tragam bastante água também, tá? Então vocês vão passar essa ponte aqui. Toma cuidado com a lava para não cair dentro da lava, tá? Passou. Você vai ver que tá no local certo. Quando vocês verem esses cristais roxos novamente, tá? Aqui, gente, já é o local dos magmasauros. E tem que tomar muito cuidado porque dá muito dano a bola de fogo deles, ó. Aqui, como eu mostrei para vocês, tem pérola negra. Tem fragmento de elemento também. Então é um local, assim, bem bacana, ó. Toma cuidado com essas bolas aqui. Mas olha só, gente. Já tem ninho do magmasauro aqui. Olha os ovos aqui, ó. Já tem um ninho aqui. Eu vou pegar esse ovo para vocês verem, ó. Na verdade, bugou e peguei dois. Não sei como, mas peguei dois. Ó, e você vai indo por toda essa parte aqui. Olha só. Olha aqui, ó. E vai ter mais ninhos aqui para frente, ó. Mais um ninho aqui, ó. Peguei mais um ovo. Aqui também é mais um ninho. Aqui mais um. Medusa, tá vindo só magmasauro com ovo nível baixo. O que você tem que fazer para vir magmasauro com outros níveis? Por exemplo, se essa daqui é uma fêmea nível 5, ela que vai produzir os ovos que estão ao redor. Então, você tem que matar os níveis baixos. Deixar só os níveis altos para poder nascer ovos diferentes. Então, assim como os wyverns, galera. As criaturas que estão ao redor influenciam no nível do ovo que está aqui dentro, tá? Então, às vezes, você vê o magmasauro rosa. Ó, esse aqui é azul, por exemplo. Se for uma fêmea, deixa eu ver aqui, ó. Ó, vamos ver. Ó, é uma fêmea nível 26 azul. Então, se você achar um ovo 26, provavelmente vai ser o ovo dele, tá? Porque é a fêmea que está perto do ninho. Então, aqui, só nesse local que nós viemos, nós já pegamos aqui 4 ovos. Toma cuidado que cada ovo pesa 50 quilos. Então, se você pegar um ovo, pega mais um, mais um, você fica pesada ali e já era, né? Hit kill. Então, ó, localização exata aqui dos ninhos pra vocês, 91.4, 93.3. Agora, vamos mostrar pra vocês a localização das comidas dessa criatura. O magmasauro vai comer duas coisas. Uma delas é o enxofre, que é muito mais fácil de vocês buscarem. Fica aqui no vulcão também, ó. Ali fica a ravina. E aqui fica o local de enxofre. Localização no GPS, 71, 90, gente. Aqui no mapa, ó, vocês podem ver que é ali mais na parte de cima, né? Ó, então aqui no 71, 90, vocês encontrarão esse lago esverdeado aqui. E aqui vocês conseguirão enxofre, gente. É só vocês pegarem sua ferramenta de farm ou sua criatura que farm aí. E olha só, enxofre nessas pedras aqui, gente. Olha como é fácil. Essa atualização do magmasauro comer enxofre veio no mapa Lost Island. Porque lá nós não temos ambergris, que era só encontrado no bioma lunar. Porém, nesse mapa aqui, também temos ambergris. E eu vou mostrar agora mesmo pra vocês a localização deles. Para vocês conseguirem ambergris, galera, vocês precisarão de uma roupa, de uma escuba, tá? Precisa de escuba. E recomendo muito vocês irem com alguma criatura, porque é uma caverna aquática. E tem muita criatura ali. Pra vocês saberem a localização da caverna aquática, eu sempre recomendo vocês a se guiarem por aquele desenho no mapa. Tá vendo que embaixo do meu ponteiro azul tem um desenho de um monstro do mar? Se eu sair um pouquinho aqui, ó, vocês conseguem ver que tem um monstro do mar ali, tipo uma baleia. É aqui que fica a caverna aquática, gente. Existe uma caverna aquática gigantesca. Vocês não têm ideia do tamanho dessa caverna. Eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo. Então, vocês vão chegar até aqui e, ó, localização aqui no 53.2, 17.1. Pra vocês entrarem na caverna. Chegou aqui, agora vocês vão entrar dentro da água, tá, gente? E procurar essa entradinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês exatamente a localização da entrada, ó. 52.0, 16.5. Então, aqui é a caverna aquática. Lembrando que aqui dentro dessa cave também tem muitas criaturas alfas, galera. Então, vocês vão entrar aqui. Pode ser que dê uma travadinha, é normal, tá? E olha o tamanho desse local, ó. Você ainda não chegou, tá? Vem mais um pouquinho aqui, ó. Aqui é o local pra vocês encontrarem aqueles monstros ali, ó. Olha isso aqui, a quantidade de bicho que tem aqui, galera. É ridículo da quantidade. Olha isso aqui, ó. Mosasauro tem a vontade. Alfa, então, nem se fala. Olha a quantidade de bicho que tem aqui. Então, vou dar um fio neles aqui pra mostrar pra vocês. Pra poder mostrar pra vocês onde fica os ambergris. Beleza, depois que você se livrar de todos os alfas, plesiosauros, mosasauro, que tá lotado aqui. Toma muito cuidado, tá, gente? Vocês vão descer aqui, ó. Quando vocês verem essas bolhas, esse bioma aqui amarelão, ó. Bem na hora que você desce mesmo. Vai ter umas pedrinhas bem pequenininhas ao lado, ó. Essa daqui, por exemplo, olha só que legal. Dá minério de elemento, tá vendo? Então, essa pedra aqui que tem uns detalhes em roxo, dá minério de elemento. Essa outra pedra aqui, ó, que é mais amareladinha. Se vocês baterem nela, vai dar fragmento de elemento e ambergris. Que é o que nós estamos procurando, gente. Olha só. Então, fragmento de elemento e ambergris na mesma pedra. Essa pedrinha aqui bem amarelinha, ó. Vou mostrar bem aqui pra vocês. Acho que com a picareta tá pegando mais. Mas nada impede de vocês trazerem uma criatura pra farm. É... Sei lá, acho que uma strider, quando tiver o cross, seria bem legal. E olha só. Ambergris, galera. Em todas essas pedrinhas aqui amarelas. Agora, vamos lá chocar o nosso ovo de magmasauro. Porque agora a gente já tem a comida pra ele. Bom, agora vamos incubar o nosso ovo de magmasauro. Você vai precisar em torno de 17 ar-condicionado. Gente, sério, vai muito ar-condicionado, assim como o Rock Drake, tá? Então, você vai colocar o seu ovo aqui pra estar incubando, tá? Quando aparecer incubando ali, você fica tranquilo que tá tudo certo, tá? O ovo de magmasauro, diferente do ovo de Rock Drake, ele precisa de muito calor pra ser incubado. Então, quando tá escrito muito frio, você pode também tentar esquentar com lareiras, com forja ao redor. Mas vai muito, 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 gente. Então, vocês podem incubar aqui com ar-condicionado, lareiras, como eu expliquei pra vocês. Ou vocês podem estar usando o Egg Incubator, na verdade, que é a nossa incubadora. Gente, a temperatura ideal pra dar aquele bônus de 20%, né? Pra incubar 20% mais rápido, ó. Tá vendo? Ali em cima, ali, ó. Você vai precisar deixar com a temperatura no 100, gente. No 100, é a temperatura ideal pra vocês colocarem seus ovos aqui dentro. E agora, é só esperar chocar, gente. Tem que ter paciência. Pra quando nasce o seu bebezinho magmasauro, olha só que bonitinho, gente. É só você alimentar ele, então, usando aqui o seu ambergris. Ou você pode estar utilizando também do minério, do enxofre, olha só. E ele vai comendo aqui dentro do inventário dele. A diferença é que o ambergris, ele estraga, ele não estaca, tá, gente? Ele fica sempre assim, um por um. Então, o enxofre aí vai te ajudar bastante também. Vale lembrar também que a cela do magmasauro é nível 95, então, é o nível um pouquinho alto, né, gente? E que a wildcard também, gente, tá lançando atualização aí pra poder estar colocando as celas no mapa. Cela de Rock Drake, cela de Managard, Meiwing, tudo mais vai ter aqui no mapa. Se você tá com pressa, você pode ir lá pro Gênesis aprender também a cela. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de deixar teu like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu, falou!